Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo, um vídeo um pouco que polêmico aí para aqueles que defendem a inerrância bíblica, a inspiração divina e a bíblia não contém contradições. Como irão resolver o problema? Eu não sei. Só sei que o problema existe. Estou falando de um texto bíblico que vocês estão vendo aí no telão. Vocês estão vendo até o tema aí, né? Um cristão verdadeiro peca? Essa é a pergunta. Um cristão verdadeiro peca? O que é um cristão verdadeiro para você? É um que vai ao templo, ora, sobe monte? Não. Segundo a bíblia, o cristão, o cristão verdadeiro é aquele regenerado. Aquele que segue os passos de Jesus. Jesus não é apenas aquele que acredita em Deus, se caracteriza como um cristão verdadeiro. Crente, muitos são, e não precisam nem seguir o cristianismo. O crente pode ser dentro do budismo, pode ser dentro do candomblé, é aquele que crer na sua religião, nos seus fundamentos, nas legalidades, nos livros da lei que contém a sua devida religião. Então ele pode ser um crente nesse sentido. Cristão já é diferente, aquele que segue Cristo, que deveria ser o correto, mas às vezes não é o que acontece. Nós estamos vendo aí na mídia, né? São várias questões. Aqueles que dizem serem líderes religiosos, cristãos, parece que a conduta, não sei não, não vem sendo correta, segundo nós vamos ler aqui. O que que acontece? Analisando um texto, eu vi aqui que um cristão, aquele que diz ser cristão verdadeiro, uma coisa que ele não pode fazer, segundo o texto, pecar. Não, professor, aí é impossível. Não. Se é impossível, então você não é um cristão verdadeiro, você é um falso. Você crê em nenhuma religião cristã, mas você não é cristão. Olha o que que a sua Bíblia, inspirada, inerrante, que não existe contradição, olha o que que o tal do apóstolo João escreveu o seguinte, em 1ª de João, capítulo 3, versículo 6, diz assim, Todo aquele, todo aquele que permanece nele, permanece nele, não peca, não peca. Então se você diz que permanece em Deus, permanece em Jesus, está cometendo o pecado, segundo aqui, você não é regenerado, não é filho de Deus, não é filho de Jesus, você não é coisíssima nenhuma. Segundo está escrito aqui, não peca. Tudo aquele que vive pecando, aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Não viu, nem o conheceu. Bom, vamos continuar aqui. Se o propósito do aparecimento de Cristo foi abolir pecados, o propósito de Jesus, 2º, versículo 5, que diz assim, Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isso é em Jesus, 2º, João coloca. Então, aboliu os pecados, e sua natureza é sem pecado, segue-se que a pessoa que permanece nele, que em grego é roen automenon, não peca. Então quem permanece nele, não peca. Aí eu fui analisar esse versículo no grego, diz assim, Pasro em auto menon uc hamartanei, todo o em ele, permanece e não peca. A construção literária desta frase usa Pasro, todo o que, né, eu coloquei no plural, mas é todo o que, que ocorre frequentemente na carta de João, está aqui os capítulos e versículos. Em todos estes casos, o escritor sublinha as graves implicações da crença e o comportamento. Partiado da explicação. A explicação gramatical, gramatical, enfatiza o fato de que nesta passagem, o verbo hamartanei, que é o verbo pecar, é utilizado no presente do indicativo. Preste bem atenção no que eu estou falando. O vocábulo que está no grego, não existe variante, tá? Todos os cortes vão utilizar o mesmo vocábulo, o mesmo verbo. O primeiro verbo está no presente do indicativo, que é o verbo hamartanei. Entretanto, algumas versões, algumas versões, não admitiram, não admitiram a estrutura gramatical e alteraram por conta própria, por conta própria que você está ouvindo, colocando a frase em um sentido contínuo, no sentido de que a pessoa que vive em Jesus não peca como um hábito constante. Ele não continua pecando. É o que algumas versões colocaram, é o que algumas pessoas vão tentar defender. Mas eu estou dizendo que colocar uma versão defendendo isso está totalmente errado, porque o verbo é claro, está no presente do indicativo, não existe variação. Então, não tem como alterar isso. Você vai ter que engolir isso seco, aí o que está na sua própria Bíblia. Inspirada aí, tá? Aqui não existe contradição, é inerrante. Agora, vocês se preparem para isso. Possivelmente, possivelmente, alteraram, porque no versículo, no próprio versículo, o segundo verbo, pecar, está no particípio presente, que seria o vocábulo, ramartanon. Aí, sim, o segundo verbo está. E de forma proposital, alteraram na tradução, desrespeitando o primeiro verbo que está no presente do indicativo, conforme se vê na tradução abaixo. Olha aí, a tradução abaixo aí. Diz assim, que todo mundo, algumas pessoas utilizam, né? E vão querer defender utilizando essa versão. Mas não tem como. A tradução aqui está errada. Coloca assim, ó. Todo aquele que permanece dele não vive pecando aqui, ó. Esse não vive pecando está errado. Não peca mesmo. Porque aqui está no presente do indicativo. Todo aquele que vive pecando não o viu. Aí, sim, agora aqui está no participante. Agora já tem um problema. Quem vive pecando, não o viu, nenhum conheceu. Não teve nenhum encontro com ele. Então, por isso que a pessoa vive pecando. Agora, quem diz que teve encontro com Deus? Pô, professor, o senhor deve conhecer Deus. Espera aí. Você que diz que eu devo conhecer o seu Deus da Bíblia. Se você peca, então nem você nem o viu, nenhum conheceu. Como que eu vou conhecer o teu Deus se nem você o conhece? Eu conheço o meu Deus. Você peca? É, professor. Não, você peca? Se você peca, meu amigo. Então, não me apresente o seu Deus porque nem você o conhece. Porque se você peca, segundo João, você não tem, não conhece, nunca viu e nem experiência teve com ele. Segundo a sua própria Bíblia aqui, tá bom? Quais são as versões que trazem essa alteração proposital? Ao meio da revista atualizada, a nova versão internacional e a americanizada, tá? B, alguns exegetas veem nesse versículo uma alusão a um tipo especial de pecado. Aí as pessoas querem, não, aí é o tipo especial de pecado. Aí começam as ideologias, os pensamentos, as achologias. Aí começam. Transgressão que um crente pratica deliberadamente ao invés do pecado involuntário. É alegado que o pecado consciente por si só não pode ser associado com a pessoa que permanece em Cristo. Entretanto, não se pode esquecer que o sujeito do verbo hamartanei, pecar, é pessoal, senhores. É en auto, é nele, e não impessoal. Então, não adianta querer colocar aqui, ó, é pecado, ó, não, professor, existe o pecado deliberado e o pecado involuntário. Então, o que o cristão comete é o pecado involuntário. Aí está se tratando de um pecado involuntário. Ah, então é algo impessoal? Não, senhor, é algo pessoal. Então, não queira arrumar contra-argumentação, porque o fato aqui por si só do versículo já se prova por si mesmo, tá? Bom, vamos avançar para outro texto, que é o versículo 9. Diz assim, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Se você diz que é nascido de Deus, você não peca. Se você peca, você não nasceu dele, tá? A expressão paz, ro, gegene menos, gegene menos, e que tu te uramartia um poiei. Todo que foi nascido de ó Deus, pecado não faz ou não comete. A construção desta frase, introduzida por paz, ro, todo o que, é característico do estilo de João ao longo dos versículos. O uso de paz, o uso de paz todo, destaca o caráter do crente individual que pertence à família de Deus. A expressão gegene menos, ou e que tu te u, nascido de Deus, é colocada na sentença a fim de enfatizar que o crente não peca porque ele é nascido de Deus. O uso do vocábulo gegene menos, no tempo perfeito que é nascido, indica não apenas o ato inicial do renascimento cristão, mas também seus resultados contínuos. Resultados contínuos. E não pode pecar, não pode pecar porque Deus foi nascido, ou porque de Deus foi nascido, está parafraseando. A razão pela qual o cristão regenerado não pode pecar é que ele foi nascido de Deus. A possibilidade de impecabilidade por parte do crente parece agora ser mais absoluta. A expressão ru dinatai, ele não pode, você não pode pecar. Porque se você diz que é filho de Deus, conhece a Deus e peca, esquece. Se você não é filho de Deus, não é nascido de Deus, segundo a sua Bíblia inspirada e inerrante, tá? Segundo a sua Bíblia inspirada e inerrante. Você que segue essa sua Bíblia, gente, eu estou dizendo isso aqui é porque vocês seguem, tá? Por isso que eu falo, se ela é, então está escrito aí. Eu só estou lendo o que está escrito na sua Bíblia, que você considera inerrante e infalível, palavra, revelação de Deus, etc e tal. Se ela é isso tudo e você faz isso, então você está errado, tá? Em outras palavras, nenhum verdadeiro filho de Deus pode optar por alinhar-se com as obras do diabo, especialmente porque ele tem a possibilidade perpétua dentro dele de viver em pureza, justiça e amor. É o que diz o verso 10, que diz assim, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, tá? Se você não pratica a justiça e não ama a seu irmão. Agora, quem é o seu irmão? Aquele que comunga a sua mesma fé. E agora? Se for, gente, então o negócio vai complicar, porque parece que lá nos evangelhos, Jesus, quando foi falada a parábola, né, do bom samaritano, ele falou quem era o próximo, né, quem era o irmão. Não, parece que não era aquele que comungava sempre da mesma fé, não, hein? Era aquele que praticava alguma coisinha a mais, mas tudo bem, deixa pra lá que sobre esse vídeo eu tenho aí. Bom, vamos para a primeira epístola, então, capítulo 5, 18, nós fomos três versículos. Capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 9, agora o capítulo 5, versículo 18, que diz assim, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí as traduções colocam aqui, não vive pecando. Tá tudo errado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A expressão, oidame, roti, paz, ro, gegemenos, e que tu te uc, hamartanei. Sabemos que todo o que foi gerado de Deus não peca. Pode-se ter certeza de que os nascidos de Deus não pecam, segundo o versículo 18, que os crentes são de Deus, em vez do mundo, versículo 19, e que o Filho de Deus veio ser o caminho do Pai, versículo 20. O verbo eidenai, saber ou ter certeza, substitui a palavra gnoskei, que é conhecer, anteriormente atestado em 4.13.52, sugerindo assim conhecimento intuitivo, um estado de conhecimento. O uso de paz literalmente todo indica que João está se concentrando sobre o indivíduo. Não deve haver exceções à regra geral de que os nascidos de Deus não pecam. Então, não tem jeito. Então, você que diz ser filho de Deus, você que diz ser, que confia nessa sua Bíblia, então, meu irmão, se você é filho de Deus, você não pode pecar. Ah, professor, mas que tipo de pecado? Qualquer pecado. O João aqui está falando de qualquer pecador. Se você peca, você não é filho de Deus. E agora? Será que João errou? Não. João não errou. Sabe por que João não errou? Não errou, porque segundo a ótica de vocês que defende a inerrância bíblica, João foi inspirado por Deus ou não foi? Hã? Ao escrever a sua epístola? Então, se ele foi inspirado, aí faz essa contradição, como você vive com isso agora? Você pode sair dessa? Quer adquirir esse esboço aqui? Entra lá no meu site, www.professorfabiosabino.com.br. Tem mais, olha o que vai acontecer que eu esqueci. Nessa mesma epístola de João, João diz que existe aquele que peca para a morte e aquele que não peca para a morte. Peraí, está falando de quem? De cristão? Como que ele vai falar de pecado para a não morte e pecado para a morte se ele diz que o verdadeiro nascido de Deus não peca? Você pode explicar essa agora? Ele se contradiz ou não? Você tem essa explicação? Eu usei três versículos na mesma epístola. Então, tome cuidado. Quando você julga as pessoas por carregar uma bandeira dizendo que você é filho de Deus e é cristão. Porque se você julga, você está pecando. E se você peca, segundo a ótica aqui, você não é filho de Deus. E agora? Como você sai dessa? Tá certo? Então não se esqueçam. Tenho vários esboços lá no meu site, nesse perfil aqui com grego, etc e tal. Se acessa o www.professorfabiosabino.com.br. Lá você vai ter, sei lá, são vários esboços para você enriquecer o seu conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau.